Então, vamos lá, galerinha. A gente hoje terminou o capítulo do livro e a gente está na aula de produção textual. Tá? Obrigada, Miguel. Tia, você está aparecendo e está gravando até o vídeo. Agora a gente está na aula de produção. Produção textual. Entra, tá falando que entras aqui e começa o vídeo. Pode. Pode. Você foi lá fora agora há pouco, não foi? Foi. Você emprestou o livro para o Emanuel. Lê e você foi lá fora. Dá um tempinho, hein? Dá um tempo, hein? É, não vejo a hora de alguém chegar aqui falando alguma coisa. Vejo a hora. Não vejo a hora. É, não vejo a hora de alguém chegar aqui falando alguma coisa. É, não vejo a hora de alguém chegar aqui falando alguma coisa. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. É, não vejo a hora de alguém chegar lá. Olha... Ah, tá. O quê? Hã? Mas o quê? Ah, mas quando chega essa época, a gente sempre faz com o Souto Escalço e o Festa Junina. Quando chega essa época, a gente sempre faz uma... Chega essa época, a gente sempre faz com o Souto Escalço e o Festa Junina. Porque a festa junina é dança, é um clube de brincadeira. A festa junina é uma festa, né? A nossa cultura, que tem brincadeiras, tem dança. Tem brincadeiras e tem danças? Tem. Tem brincadeiras e tem danças. O caderninho de geografia aqui vai ficar comigo. O caderninho de geografia é assim, ó. Tem muitas brincadeiras. Como dança, como dança. Isso. Como a gente tem que ir, né? Tem. Geografia. Geografia. Agora não precisa mais ir lá, precisa? O que vai ficar aqui é o que tem? O viro está, mas eu esqueci. Olha, eu tenho uma... Olha, eu tenho uma... Olha, eu tenho um... Aqui, os cadernos. Eu tenho um... Eu tenho um... Ah, eu vou mandar pra vocês, tá bom? eu não sei se você quiser fazer o seu pra fazer eu não pensei no meu ainda não não precisa ser igual eu não pensei em nada se você quiser acabei esquecendo nem sei mais se você quiser adiantar agora eu entendi o balão pode ser agora eu lembrei deixar o balão bem melhor tá ok se você quiser eu faço as estrelinhas eu tenho furador eu tenho ainda grande assim sei lá pode ser um pouquinho de cada né é uma caixa de olenda né é colorida mais bonito vem cá produção textual cadê já terminou deixa eu ver cada um tem que pensar no seu cada um tem que pensar no seu por isso que cada um tem um caderno se você se concentrar você lembra se até agora eu não vi você se concentrar em aula nenhuma hoje ele se ele não 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 é pra vocês eu toquei sim eu toquei e aí para você eu toquei Tira esse fio de aí, 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 tá? Pelo amor de Deus. Aí, aí, aí. Aí. Acaba rápido, né? Só uma frasezinha, tá? Só mais uma. Galerinha online, nossa aulinha vai terminar por aqui, tá bom? Vocês terminam aí o... Tia, aqui. Olha o ponto de tabuada.